Ah, e haja paciência, deixa eu dar uma olhada. Não, não é o seu pinto que eu quero olhar, não. Traz uma boneca aí, qualquer uma. E uma bacia de água também. Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. A velha Enxuta está prestes a exorcizar o resto que sobrou da velha Turbo no Mano Ken. Eu simplesmente não tanco a forma que ela usa para exorcizar a velha Tará, que é na base da porrada. E o cameraman dessa cena merece um aumento pela sua atitude. Tem alguma coisa dentro dele? Gruda o talismã no gato. Seu... Que rapariga. Seu frouxo de merda. Ai velho, o que você quer comigo, porra? Se concentra agora. Beleza. Caramba, eu senti a aura. Quando eu tirei, ela sumiu. Fude. Então vou estar fora daqui, tá ligado, meu irmão? Buá, que buenos os gráficos. Peguem ele agora. Tchau. Tchau. Obrigado.